Pague apenas R$129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas. Link no primeiro comentário. Lá em São Paulo, você se sente um ET assim, torcendo para o Cruzeiro? Não, não, porque assim, o pessoal já me reconhece assim como cruzeirense mesmo. A gente tem alguns outros lá, tem o nosso grupo de cruzeirense dentro da ESPN. Tem mais cruzeirense lá na ESPN? Tem o Hugo Botelho, que é narrador também, é cruzeirense, né? Trabalhou muita rádio aqui no sul de Minas. O Romulo, todo mundo sabe que o Romulo é cruzeirense. Marimarro, cruzeirense. A galera da produção também, então tem alguns cruzeirenses lá. Então temos uma colônia, Zimbardo. E assim, eu não sou fanático por futebol, tanto que eu não narro futebol desde 2012. Eu não gosto de futebol, futebol não é o meu esporte. Eu gosto do Cruzeiro, eu só vejo o jogo do Cruzeiro. Eu não consigo ver Manchester United e Liverpool, não consigo, não dou conta mais. Não vejo. Agora, Cruzeiro e Novo Horizonte, não vejo. Não te entendo, deixa eu te... Cara, eu te entendo totalmente. É outro esporte. Eu não gosto de saco. Eu acho chato, você vê um jogo, cara, que jogo que foi? Ah, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, eu vi o primeiro tempo. Cara, 15, 20 minutos de jogo, não teve um chute no gol. Nada. Nem pra fora. Teve um pra fora. Mas você viu o segundo jogo? Aí eu tava trabalhando o jogo, tava trabalhando, vi mais ou menos ali. Foi legal pra caramba. O pênalti eu vi, os impedimentos, essas coisas. Eu fiquei vendo ali de rabo de olho na televisão que fica lá, mas eu tava narrando um jogo de beisebol na hora. Então assim, o pessoal sabe que eu não gosto de futebol. O pessoal sabe que eu gosto do Cruzeiro. Então, outro dia eu levei meu sobrinho aqui, filho da Renata, ela tava em São Paulo, eu levei ele pra conhecer a ESPN e foi atleticano, ele foi o Camiso Atlético. Aí todo mundo assim, como assim? Seu sobrinho é atleticano? Não pode e tal. E aí? Meu cunhado. E eles não sabem que minha família inteira é atleticano. Meu pai somos cunhados. Seu irmão? Meu irmão é atleticano. É, do Nick. Galo a veia. O Rogério é seu cunhado e é atleticano? Atleticano. A Renata é cruzeirense, mas a Renata... Perdeu a guerra. É, não sei se ela... Se ela consegue, se ela teve alguma voz. Mas o André era pra ser cruzeirense, mas meu irmão transformou. O dia que ele levou, o Atlético estava bem, levou ele em jogo do Atlético. Acaba. Aquelas... É, gente, fala dessa luta. O Libertadores e tal. Aí acabou. Aí virou atleticano. Ele faz parte do TG. A E... O Luta... O Luta... A E... O Luta...